Uma única palavra me vem à cabeça ao assistir esse debate presidencial de ontem entre o Donald Trump e o Joe Biden. Constrangimento. Constrangimento. Vergonha alheia. Foi absolutamente constrangedor ver um presidente americano que já tem 81 anos de idade não conseguir completar um raciocínio, falar com a voz fraca e cansada, com aspecto sonolento, se enrolar nas palavras, enfim, ter tido em geral uma performance apavorante. Para nós brasileiros já foi difícil assistir aquilo, mas imagine então para os americanos verem um presidente em exercício se comportar dessa forma, limitante, por uma razão ali claramente física, de idade. Vamos ver um vídeo que a campanha do Donald Trump preparou logo depois do debate para que a nossa audiência da Gazeta do Povo tenha noção do que aconteceu. Por favor, produção, dá um play. Bom, como eu quero dizer, nós podemos fazer toda pessoa solitária eligible para o que eu posso fazer com o que eu posso fazer com o Covid, com tudo que temos que fazer com... Olha, se nós finalmente derrubamos medicare, nós estamos indo para o apoio para os americanos negros, os americanos, o impacto da escolha, o ideia que eles... Eu não proponho que todos os milionários pagam 1%, 1%. Então, eu não tenho que fazer o custo de Social Security para ninguém. Eu ganhei meu handicap, quando eu era vice-presidente, e eu vou fazer o custo de medicare, e eu quero fazer o custo de medicare, o custo de medicare, o custo de poder, para nós sermos capazes de negociar com as grandes empresas de pharma. O que eu vou fazer é fixar a taxa. Por exemplo, nós tínhamos 1,000 bilionários americana, 1,000 bilionários americana. Ninguém foi doido, 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 E eu vou continuar a mudar até que nós tivéssemos um banho total, a iniciativa total, relacionado com o que nós vamos fazer com mais patrulhas e mais oficinas. É ou não é constrangedor? Conta aí para mim nos comentários, qual você achou a fala mais constrangedora, que mais se preocupou? Olha, e eu vou te falar qual que me constrangiu mais. Aquela em que ele estava falando do programa de saúde, do healthcare, de repente ele confundiu o Medicare dos Estados Unidos com o Covid, daí ele estava olhando para baixo, ele se empipinou, ele não sabia mais o que falar, ele começou uma frase, ele parou, ficou em silêncio, nem os debatedores, porque lá o Trump e o Biden estavam sendo mediados o debate entre eles por duas pessoas que eram ali mediadoras do debate, e nem os mediadores souberam direito o que fazer quando o Biden simplesmente silenciou perdendo completamente a sua linha de raciocínio. Foi constrangedor. Mas não somos só eu e você que pensamos isso. A imprensa americana inteira, e principalmente a imprensa progressista e de esquerda, apoiadora do Biden, como o New York Times e a CNN, acordaram hoje pedindo que o Biden se retire da campanha e deixe o nome mais jovem se apresentar, porque a continuidade do Biden na corrida eleitoral vai significar uma derrota certa para os democratas. Ontem mesmo, durante o debate, a CNN reportou que um pânico e um desespero generalizados começaram a correr pelas fileiras democratas, nos grupos de WhatsApp dos democratas, grupos de conversas dos democratas, de leste a oeste dos Estados Unidos, com os estrategistas, os doadores de campanha, os mandatários eleitos falando abertamente que Biden precisa de um substituto. É um verdadeiro pesadelo aí para os democratas. Um estrategista político, o Frank Lantz, que é republicano e trabalha com análise de dados, ele mostrou uma análise premissora CNBC sobre grupos focais. O que ele fez? Ele analisou e monitorou grupos focais de 14 estados-chave, que são chamados aos swing states. São estados que podem entregar a maioria dos votos tanto para um democrata quanto para um republicano. e foram majoritariamente esses grupos, esses grupos desses estados-chave, se posicionaram majoritariamente a favor de quem depois do debate? A favor, é claro, evidentemente, do Trump. Vejam só o dado. Dos 14 grupos focais em diferentes estados americanos que foram monitorados, 12 deles, 12 dos 14, se converteram para o Trump depois do debate. Apenas um foi para o Biden e outro ficou indeciso. É esse o tipo de impacto que essa performance horrorosa do Biden já está tendo. Não só está dando clareza aos democratas de que o Biden não tem condições de ser o candidato, mas está fazendo com que os eleitores independentes ou indecisos passem a não ter dúvidas que eles devem apoiar o Trump, que limpou o chão com o Biden ontem no debate e foi o claro vencedor. Um outro raciocínio que eu fiz ontem ao ver a performance do Biden também me deixou preocupado. Eu fico imaginando o que os inimigos dos Estados Unidos que querem destruir não só os Estados Unidos, mas querem destruir toda a civilização ocidental junto com os Estados Unidos. E isso toca a todos nós. O que esses inimigos ficaram pensando ao ver a que estado que se rebaixou a presidência dos Estados Unidos? Vocês conseguem imaginar o Putin lá na Rússia, o Xi Jinping lá na China, Dias Canel de Cuba, Maduro na Venezuela, o Kim Jong-un da Coreia do Norte ou ainda o Ayatollah Ali Khamenei do Irã assistindo a esse debate? Eu aposto que não só eles, como os militares lá dos seus países e as suas respectivas agências de inteligência devem ter ficado salivando com essa exposição absurda de fraqueza dos Estados Unidos da América que ostenta há vários anos a posição de maior potência do planeta. Todos esses ditadores devem ter pensado que a queda dos Estados Unidos com o presidente e com o Biden está cada vez mais próxima, a não ser que os democratas substituam o Biden por um novo e melhor candidato ou então que o Trump ganhe as eleições desse ano, que é o que todas as evidências estão apontando que vai acontecer. A questão agora é, os democratas vão substituir o Biden ou vai ser ele que vai concorrer com o Trump? E isso tem implicações importantes para o Brasil, não só pelo que eu falei, por uma questão de geopolítica mundial, porque isso pode afetar, inclusive, o nosso equilíbrio de forças internas em relação aos abusos do ministro Alexandre de Moraes. Como eu analisei na semana passada do vídeo, a ascensão do Trump à presidência pode fazer com que exista um clima favorável a bloqueios de ativos e a proibição de viagens internacionais por parte, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes, já que aquele país, por meio de suas secretarias de Estado, não é nenhuma questão de judiciário, secretarias de Estado, tem poder para decretar essas medidas em relação a agentes externos, autoridades de diferentes países do mundo que praticam sérias violações a direitos humanos. Violações essas que já foram reconhecidas, inclusive, por congressistas americanos, como Chris Smith, que é do Partido Republicano. A ascensão do Trump pode gerar um ambiente mais desfavorável para os abusos de Alexandre de Moraes e mais favoráveis à responsabilização sua pelos abusos que vem praticando. Obrigado. Obrigado.